O que diremos depois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou Há que se o entrecou por todos nós Como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem poderá nos separar da morte de Cristo? Quem intentará acusação contra o povo escolhido? Nem tripulação, perseguição, espada ou perigo? Nem a fome, nada vai nos separar da morte de Cristo Quem poderá nos separar da morte de Cristo? Quem intentará acusação contra o povo escolhido? Nem tripulação, perseguição, espada ou perigo? Nem a fome, nada vai nos separar da morte de Cristo Quem poderá nos separar da morte de Cristo? O que será que vai nos separar da morte de Cristo? Nem morte, mudeza, espada ou perigo? Nem anjos, nem principados ou qualquer outro espírito? Nem poderes, nem ouro, prata ou rubis Nem as coisas presentes, nem as coisas que estão por vir Nada, nem altura, nem será profundidade Nem pecado, nem mentiras, verdade ou santidade Nem o inferno, nem o céu, a terra ou o mar Nada vai nos separar desse amor incondicional Que nos deu esperança, com seu povo fez aliança Não há mais condenação, já foi manifestada a graça Quem pois nos julgará foi ele quem morreu Ressuscitou dos mortos e hoje somos filhos seus Então, prosseguimos olhando para o céu Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem ainda dará acusação contra o povo escolhido? Nem tribulação, perseguição, espada ou perigo? Nem a fome, nada vai nos separar do amor de Cristo Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem ainda dará acusação contra o povo escolhido? Nem tribulação, perseguição, espada ou perigo? Nem a fome, nada vai nos separar do amor de Cristo Já não há condenação, nem espaço para acusação Para aqueles de coração estão em Cristo Jesus O diabo é mentiroso, vem com discurso, enganou-se Que meu ato pecaminoso, maior que a obra da cruz Jesus Cristo já me deu a vida eterna Seu sangue selou meu futuro, por isso meu passado Não me condena, plena foi a obra feita no madeiro do Golgotha Perdão dos pecados, o mundo inteiro se encontra lá Nome no livro da vida está escrito com sangue, mano Não com qualquer tinta que facilmente se apague Mano, quando o pecado diz que já não há perdão que se alcance Vem a graça de Deus, diz eu te dou mais uma chance Por isso uma coisa fácil, que essas coisas que para trás ficaram E prosseguo para o meu alvo, avanço, pois aquele que nosceu a boa obra Em mim é fiel para completá-la, é só aceito que me condenem Se mostrais as mãos furadas, mano Quem poderá no seu parado, a morte é Cristo Quem intentará concessão contra o povo escolhido Nem tribulação, perseguição, espada ou perigo Nem a fome, nada vai no seu parado, a morte é Cristo Quem poderá no seu parado, a morte é Cristo Quem intentará concessão contra o povo escolhido Nem tribulação, perseguição, espada ou perigo Nem a fome, nada vai no seu parado, a morte é Cristo Pois nada nos separará do amor de crimes de humanos Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição ou foda Nem a nudez, nem o perigo ou espada Como está escrito, o próprio Senhor entregou-se ao Filho Na cruz do Calvário por cada um de nós E nada poderá nos separar desse amor Nada, nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem principados, nem protestados Nem o presente, nem o perigo, nem a altura, nem a profundidade Nem alguma outra criatura nos poderá separar desse amor Porque só em Jesus tem perfeição Só em Jesus a completude das nossas vidas, manos Sejam salvos, sejam lavados, sejam transformados Se alcançados pela glória, pela graça, manos Só em Jesus, só em Jesus, manos Vivam nele, vivam por ele Sejam completos nele, que ele seja a vossa salvação Pula graça Sejam completos nele, que ele seja a vossa salvação Sejam completos nele, que ele seja a vossa salvação Sejam completos nele, que ele seja a vossa salvação